Olá, estamos começando mais um Resenhas e o convidado de hoje é formado em publicidade pela Uniara, já foi ator, é designer digital e escritor e está aqui para falar sobre o seu mais recente trabalho, 3 e 7. Daniel Muniz, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, Juliana, prazer é tudo meu, uma satisfação, uma honra estar aqui falando com vocês e apresentar esse livro que está repercutindo nas redes sociais, na internet. Foi um prazer essa experiência, estou achando bacana e estou gostando dessa nova carreira que eu estou triando, tentando pelo menos. De onde surgiu a vontade de começar a escrever? Olha, desde criança, né, meio clichê, né, meio clichê, se todo mundo fala desde criança, mas na verdade é, né, minha família gosta muito, né, dessa questão do terror, suspense, a gente cresceu com isso, né, brincando, eu brinquei muito de Sexta-feira 13, Fred Kruger, Hell Wazer, né, enfim, e eu sempre gostei de desenhar, né, sempre também gostei de ler, escrever e por estar no interior, né, é tudo muito complicado, né, mas hoje graças à internet a gente, né, consegue ter contatos, tudo, né, e eu comecei a estudar 3D, né, que eu também gosto do quadrinho, eu gosto do game, né, eu gosto dessa questão do entretenimento, né, do digital, né, só que sozinho é complicado você realizar isso, né, então eu falei, bom, eu vou tentar de alguma forma, né, e eu, um belo dia, né, eu comecei a escrever, fui escrevendo, escrevendo, né, e eu falei, olha, eu gosto do suspense, né, então eu vou tentar escrever algo que chame a atenção das pessoas, né, que desperte algum interesse, né, e veio essa ideia, esse, na realidade, era para ter se chamado monstro de tinta, né, um garoto que desenha o monstro dentro da casa, eu precisei mudar por causa de um título do outro livro, né, inclusive eu comprei o livro, fiz questão de comprar, e eu conversei com a revisora, que é a Kátia Batista, que é a revisora do livro, e ela me ajudou no feedback, ter algumas ideias, né, olha, vamos tentar outras coisas, um outro título, porque já, aquele título já não me agradava mais, aí a gente falou, olha, eu acho que esse título é bacana, porque tem tudo a ver com a história, e foi, né, foram cinco meses, né, de escrito, e a maioria delas, eu fiz questão de escrever de madrugada, né, tanto que aqui no início, né, eu conto um relato, né, que aconteceu comigo de madrugada, mas nada que assuste, mas aconteceu, mas foi engraçado, porque ele vai dar risada, né, e foi isso, né, eu acho que surgiu, né, e corri atrás, e tá aqui, né, ele tá na Amazon, né, ele tá no clube de autores, tá nas livrarias parceiras, e tá aí, né, um livro que eu acho que a galera tem elogiado bastante, críticas construtivas, né, é bom sempre ter, né, e tá aí, surgiu o livro, a criança tá aqui, e quem quiser, pode falar comigo, falar na minha página, conversar comigo, adquirir o livro, bater um papo, né, um livro autografado, né, tô aí, à disposição do pessoal. Bom, como já citei, você já foi ator profissional, e por ter estado nessa área, você acha que é mais fácil a construção de um personagem? Boa pergunta, eu, quando eu comecei a elaborar os personagens do livro, eu, ajudou muito na criação, principalmente por causa do diálogo, né, porque você, você tem que entrar no personagem, não é só questão de TV ou teatro, o livro também, ele é, né, ele é arte, né, então isso se torna mais fácil, né, o diálogo, a descrição, as cenas, né, o suspense, principalmente o suspense, né, então foi muito fácil, sim, foi muito, foi gostoso, né, eu ainda até lembrei da área do teatro, né, falei, olha, eu parei com o teatro, né, porque resolvi tocar outra área, falei, mas o teatro me serviu como experiência, me serve ainda, né, pra construção dos personagens, é muito interessante, o teatro ajudou bastante. Falando um pouquinho mais sobre o livro, como que é a história? Bom, a história, né, aqui atrás, né, a gente tem a sinopse, fala da Aline, do Walter e do Gabriel, né, uma família que eles estão na capital, que eles resolvem vir para o interior, né, por questões de emprego, de trabalho, que o marido, ele é transferido, né, para aqui, para a região, e por questões de segurança, a gente vê por aí que a criminalidade aumenta cada dia, né, principalmente na cidade grande, né, e por ela ter um filho que tem paralisia cerebral, e o marido trabalha à noite, e ela precisava de segurança, então ela veio para um lugar tranquilo, uma casa de campo, e por um belo lago, né, na frente da casa tem um lago maravilhoso, né, só que depois que ela vai para a cidade conhecer a pequena cidade, que chama Cidade de Hidras, né, por causa da quantidade de lagos e rios, né, e ela encontra uma mulher estranha na cidade, né, que pede para ela sair da casa, até então ela não entende por que não conhece a moça, depois disso, eles encontram também uma canoa presa na margem do lago, fala, mas o que é essa canoa aqui, né, depois desse fato também as coisas começaram a ficar estranhas, né, aí as madrugadas começaram a ficar perturbadoras, a insanidade dela começou a ficar na dúvida para o marido dela, enfim, aí tudo começou a se revelar com o tempo, né, então foi isso que foi acontecendo, até ela saber o motivo do horário, né, e do verdadeiro mistério que acontece no fim. O gênero de terror tem crescido muito ultimamente, nos games, no cinema, por que você acha que o público se interessa tanto por esse lado? Eu tenho acompanhado alguns fóruns tutoriais, né, páginas do Facebook, grupo de literatura, eu percebo que o pessoal custa muito ler literatura estrangeira, né, e eu tenho focado bastante ali, olha, tem a literatura nacional, ela é bacana, a gente tem potencial, né, o que falta é a galera ter, né, mais, acreditar mais, né, nos leitores nacionais, porque tem, eu gosto do leito do escritor nacional, eu sou fã do escritor nacional, eu sou fã da série Vagalume, eu cresci lendo a série Vagalume, quem que, né, que não leu a série Vagalume, né, e eu gosto muito do autor, que ele, aquele autor inteligente, né, ele consegue fazer a ligação, né, cenas com a outra, né, e o terror, todo mundo tem medo, mas no fim todo mundo gosta de ver, né, todo mundo quer sentir aquele arrepio, né, o terror, o terror, né, o romance tem crescido muito, né, aventura, mas o terror e suspense, as pessoas não deixam de ler, né, porque todo mundo gosta de um filme de suspense, sai um filme de suspense no cinema, todo mundo vai ver, né, porque quem não quer tomar um sustinho, né, então eu acho que, no fundo, as pessoas têm uma, ah, eu tenho medo, mas eu quero ver sim, né, então é por isso que chama bastante atenção o terror, o terror e suspense. Você costuma postar alguns contos de terror em plataformas digitais de livro e até o primeiro capítulo do livro foi postado, né, você acha que isso atrapalha a divulgação ou isso ajuda? Como que é a relação com a internet? É, na realidade depende, né, você não pode soltar spoilers, né, você soltou um spoiler, aí, né, ou a pessoa acaba descobrindo alguma coisa, né, ou acaba perdendo a graça. Então se você souber fazer uma divulgação legal, uma chamada bacana, né, acaba despertando curiosidade, porque você precisa fazer isso, né, porque faz, se você não divulgar, não mostrar o seu trabalho, né, se você não, olha, né, tá aqui, né, tenta conversar com autores, né, fazer feedback com os leitores, se você não se apresentar, não tem, a pessoa não vai ficar sabendo, então é legal, faz parte, né, essa divulgação inteligente, né, uma divulgação criativa, né, para despertar, né, olha, vamos porque precisa disso, né, porque muita gente escreve, né, às vezes para no meio do caminho, né, ou engaveta, ou não divulga, tem vergonha, ah, eu acho que você tem que colocar a cara a tapa, né, olha, tá aqui, leiam, né, faz um trabalho legal, também você não vai, né, postar qualquer coisa, né, é querer publicar qualquer coisa, não, faça um trabalho legal, contrate uma revisora, né, se você não souber fazer arte, contrate um designer, né, porque o seu livro, aí, vai para o mundo, a partir do momento, cai na internet, né, então, antes de você querer divulgar, veja se o livro está propício àquilo, né, então, porque as pessoas criticam. É, tem planos futuros? Tem. Próximos livros? Tem, está saindo aí, de, baseado em fatos reais, eu recebi uma proposta, né, do meu cunhado, de Florianópolis, e está saindo aí, né, mas eu ainda não posso revelar, mas breve, daqui um mês, dois, eu já começo a postar aí, fazer umas chamadas aí, mas está saindo sim, e outras coisas também, mas esse já está no gatilho já, breve vai sair. Para finalizar, como a arte pode mudar as pessoas? Através da educação, em primeiro lugar, através da educação, da cultura e do incentivo, né, as pessoas precisam entender que sem literatura, né, sem estudo, você não chega a lugar nenhum, né, então, não tem porquê você ter essa resistência, né, não, pega um livro para ler, sabe, eu sei que tem muita gente, hoje em dia as pessoas não têm tempo, né, por vários motivos, mas eu acho que você tem que, né, espalhar para as pessoas, olha, é muito importante, né, não precisa ser esse terror suspense, pode ser qualquer coisa, mas leia, olha, tem muito sebo aí gratuito, que tem livros baratos, na internet você acha muita coisa, né, eu acho legal, né, a gente começar a mostrar para a criança, que a leitura é importante, né, qualquer tipo de arte é importante, né, porque senão, se a criança não tem contato com a arte, ela vai ter contato com a banda de idade, né, então a gente, apesar da ficção, que eu gosto de ficção, a gente também tem que mostrar uma realidade, olha, a leitura é importante, né, então, eu acredito nisso, né, que a arte pode mudar o mundo e as pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo sempre que quiser. Muito obrigado. Boa sorte e sucesso nos futuros lançamentos. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a oportunidade. Obrigado, Neara. Um grande abraço a todos. O Resenhas fica por aqui. Até a próxima. O Resenhas fica por aqui.